Viva malto, o meu nome é Ruben Branco, eu sou stand-up comedian e como assim estreou um novo reality show na TVI? Chama-se Triângulo e ontem a Cristina Ferreira apresentou o novo reality da TVI que promete ser diferente. Promete ser diferente de tudo o que você já viu. Eu fico é preocupado porque isto é uma relação que começa mal, porque começa com uma mentira. Porque é assim, aquilo é a mesma casa. Seja bem-vindo. A mesma apresentadora. Os mesmos comentadores. Acompanhado. As mesmas VTs. Sim, pode ser assim. A mesma voz. Esta é a minha sala. A sala do mestre. Mas não é o Big Brother. Muito parecido, mas não é. É o irmão gêmeo. Só que eu acho que é o gêmeo mau. Se nós no Secret Story tínhamos a voz que acompanhava os concorrentes, se no Big era um apoio para quem lá estava, neste momento a voz que era o Big é o mestre e é uma besta. Vai para casa, seu cateto. Que obtuso. O pórtico, seus hipotenusos. Ou seja, a principal diferença aqui é que não é só a malta que está em casa que fica chateada por aquilo ser igual, a malta que trabalha na produção também está chateada. Aquilo começa e já havia... Pá, a casa estava cheia de concorrentes. Cheia, 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 cheia. E o mestre começa a dizer, olha, número 12 e quê? Número 7? Número 14? 21? Bingo! Já vão tarde. Dirijam-se ao pórtico. Começa a mandá-los sair. Sai, 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 sai. Até que ficam apenas 3. E são muito bem-vindos. E descobrimos que estes são os verdadeiros 3 primeiros concorrentes da casa. Ai, ô Rubem, mas então porquê que isto foi feito? Animação. Animação. A primeira concorrente é a Bárbara. Ah, eu sou a Bárbara, tenho 30 anos e venho do Porto. Conduz camiões e ela diz que tem outras qualidades além de ser gira. Outras qualidades, claro, além de ser gira. Resta saber quais é que são as outras doenças que ela tem, além da miopia. O segundo concorrente é o Moisés. O Moisés Figueira, tenho 25 anos. O atleta de kickbox, moitai e MMA. Aí, MMA, ali kickbox, ali moitai, não sei o quê. E eu não vou gozar com ele. Ah, porque tens medo que ele te bata. Não, eu tenho medo que ele venha para me bater. Só que eu fujo, mas depois escorrego na poça de azeite. A terceira concorrente é a Isa Oliveira. Vem de Lisboa. Oliveira, tenho 27 anos e venho de Lisboa. E eu gosto que ela apresentou-se. Ela disse, pá, é que eu sou mesmo escorpião. E acredito, sou mesmo do signo escorpião. E ela é mesmo, e nós sabemos o que é que quer dizer quando uma pessoa é mesmo escorpião. É que nasceu mesmo entre os 23 de outubro e 22 de novembro. De qualquer forma, para falar de signos, tenho o meu amigo Lovie Galaio. Paula, qual é o seu signo? Vamos fazer um exercício, está bom? Eu vou provar a estas pessoas que os signos são, de facto, reais. Portanto, a Paula é Sagitário. Sagitário. Clássico, não é? Clássico. Toda a gente, pelo menos um dos diabos das pessoas são, não é? Portanto, Sagitário. Orgulhosa. A Paula é orgulhosa. Orgulhosa. Vai atrás dos objetivos. Vai atrás dos objetivos clássicos. E a Paula está com quem? Como é que se chama, meu amigo? Jorge, grande Jorge. Qual é o seu signo? Carneiro. Carneiro clássico também. Também há muitos. Carneiro. Orgulhoso, carneiro. Orgulhoso. Vai atrás dos objetivos ou não? Vai ou não vai? Quem gostar de stand-up, siga o trabalho do Vigalaio. O link vai estar na descrição. Estão os três dentro da casa. A Cristina começa logo a tentar criar aquele bom ambiente. Pá, Moisés, escolha uma. Vem a barba. Uma. Ai, afinal não é para nada. Tudo bem. Olha, vejam a casa. Mas vão de mãos dadas. Não brincar. Só queria que fosse de mão dada até ao quarto para verem as vossas instalações. Vão de mãos dadas. Mas eu entendo que haja aqui alguma confusão do género. Ah, são concorrentes do Big Brother. Então a idade mental deles é de sete anos. Ah, desculpa. Estou a brincar. Estou a brincar. Isto não é o Big Brother. Agora, têm dito mãos dadas? A menos que mandem bibes para dentro da casa, não faz sentido. A quarta concorrente é a Brenda Paz. A Brenda Paz também vem do Porto. Sou a Brenda Paz. Tenho 31 anos e venho de Paredes. Sempre foi ensinada a ter um comportamento tubarão. Fui ensinada a ter comportamento tubarão. Eu não fico à espera que me deem comida. Eu vou à caça. Eu gostava de saber se isto quer dizer que ela só se afasta se nós lhe dermos um soco no nariz ou se ela confunde com focas todas as pessoas que ela vê totalmente vestidas de preto. Uma coisa que eu acho engraçada aqui deste reality show é a Brenda diz que já foi gerente de 14 lojas de uma multinacional. Regressei recentemente de Luanda, onde geria 14 lojas de uma multinacional. E a seguir temos a Marina Sapinto, que é empresária. Sou empresária. Tenho um centro de estética. Eu começo a achar que isto não é um reality show da TV. Isto é toda a malta que foi rejeitada na Web Summit. Ou então podemos estar a ver o início, já que ela disse que era um tubarão, o início de uma nova versão do Shark Tank. Que é negócios onde tu metes dinheiro para falir. Tirei vários cursos em terapias holísticas. Claro, claro que tirou. A outra é dos signos, esta é da terapia holística. Só que a Marina tem um negócio específico, muito particular. A Marina tem uma sex shop. Só que a Marina também disse que ela casou e passada 3 meses divorciou-se. Atendendo a isto, vamos ver a brincadeira simpática que a Cristina Ferreira faz com ela. Isso foi antes ou depois da sex shop online? Então, separou-se. Ah, isso foi antes ou depois da sex shop? Ai, foi muito antes. Eu não tinha experiência. Ui, foi muito antes. Na altura eu nem sabia. Ah, então se calhar foi por isso que falhou o casamento. É isso? Ah, pode ser que sim. Bom ambiente. Depois desta pessoa ser confrontada com o facto do ex-marido possivelmente a ter deixado porque ela na cama era fracota, temos que vestir na ferreira nisto. Sou muito contra humilhar pessoas. Muito contra, pois é. Ninguém diria, Cristina. Até porque eu não me esqueci daquele momento que a Marta temido. Posso brincar consigo? Pois, pois. Porque esses dentinhos não estão muito alinhados. Isto é a falta de apoio de dentistas no Serviço Nacional de Saúde, não é? Agora, o que eu digo é nunca mais digam que eu sou agressivo com as pessoas. Para quem nunca viu o meu trabalho, há uma série de vídeos de stand-up aqui no canal e podem-me ver no dia 10 de Março no Teatro Sá da Bandeira. Se for vendo o Porto ou Arredores, os bilhetes já estão à venda. Link na descrição. Comprem nas FNACs, nos CTTs, nos locais habituais. Mas comprem. Porque senão, vou ficar só aqui neste vazio branco. A Marina foi expulsa da casa. Foi expulsa pelos seus colegas. Isto vai ser uma constante este programa. Os concorrentes estão lá dentro e vêm cá para fora e depois vão lá para dentro e depois vêm cá para fora. A próxima concorrente é a Alice Santos. Alice Santos, tenho 22 anos, sou da Parede Cascais. A Alice Santos, alguns de vocês podem saber quem é. Foi uma miúda que deu muito fome em um mês ou dois meses porque ela acreditava, segundo alguns vídeos que ela postava nas redes sociais, que a depressão se curava com exercício físico e solo. Eu acho que não há nada melhor do que exercitar, ter uma boa nutrição e apanhar solo. Isso é o melhor antidepressivo que alguém pode tomar. Acho que não devia ser permitido andar aí a recomendar antidepressivos. Os antidepressivos ainda fazem pior. Mas pronto. E a malta toda ficou, ai, 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 que ela é tão burra. Que é a mesma malta que diz que os reality shows da TVI é tudo para a malta burra. E de repente perguntam. Então, mas como é que ela entrou? Então? Porque ela olhou para a malta e disse. Oh, são como eu. Ah, oh Ruben, aposto que ela não é assim tão burra. Reparem. Ela ficou conhecida porque disse coisas que a tornam burra. Ela fala metade inglês, metade português. O Green Smoothie é a razão da minha high performance and energy. O que faz sempre parecer uma pessoa meio burra. Ela diz que não toma medicamentos. E claro, medicamentos são um big no. O que a torna burra. Por isso é burra. Mas já sofreu muito na vida, segundo ela. E para chegar a este ponto e fazer sacrifícios desde muito nova. Agora a minha questão é, desde muito nova, Alice, coisa boa, tens 22. Tens 22, ou seja, ai, desde muito nova é o quê? Desde Agosto? A seguir temos a Lívia de 19 anos. Sou Lívia, tenho 19 anos e eu venho da Anjeja. A Lívia diz que teve 4 acidentes de carro no último mês. Terei a carta de condução há menos de um mês, 4 acidentes, ontem também tive um. Mas depois diz que quer ser a tia rica. E o meu único objetivo é ficar para a tia rica. Não filha, é impossível ser rica, até porque vai estourar tudo em arranjos e em seguros. Eu vou muito conhecer Marrocos, Amsterdão e Dubai. Marrocos, Amsterdão e Dubai? Amsterdão, por causa que é um país que tem imensas aventuras e loucuras. Alice, peço desculpa, esta aqui é a burra. A seguir, vem de Portimão, é Inácia Nunes. Olá, o meu nome é Inácia Nunes, tenho 23 anos e sou de Portimão. Inácia Nunes gosta de pessoas e está solteirinha. Sou solteirinha, se alguém tiver interessado, aponte, gosto de pessoas. Então, Inácia, tudo bem? Pode não parecer, mas eu sou uma pessoa. Próximo concorrente é o Ângelo Dalla. Sou Ângelo Dalla, tenho 34 anos, moro entre Fábio e Luanda. O Ângelo Dalla aparentemente disse que é portador de uma grande doença porque tem muito amor para dar. Sou portador de uma grande doença. Muito amor para dar. Daí o apelido, porque ele pega na pista e quer Dalla. Entretanto, estão esta vez no estúdio e afirmam, ah, podemos entrar, não podemos entrar, deixa ver. A Inácia não pode entrar. Inácia, não pode entrar no triângulo. Por isso, Inácia, já que estás cá fora, olá. E o Ângelo Dalla entra com um poder especial. Ângelo vai entrar no triângulo com um poder especial. Próxima concorrente, Tamara Rocha. Chame-me Tamara Rocha, tenho 25 anos. A Tamara Rocha diz que estudou cozinha. Estudei cozinha. E basta olhar para ela para perceber que ela deve ter comido os apontamentos. Mas atenção, Tamara, eu estou aqui, também sou gordo, estamos juntos. Só não podemos entrar juntos no elevador, senão aquilo não sobe. Tirando isso, estamos juntos, meu puto. Vamos embora. Vamos devagar. Senão um gajo cansa-se e fica sem ar. Sou uma pessoa real, com os meus princípios. És uma pessoa real, mas pelo teu tamanho és uma pessoa em realidade aumentada. Rubén, simpático. A seguir temos o Domingos Terra, que acredita em Deus e usa cremes. Sou Domingos Terra, tenho 30 anos. Literalmente, isto foi só a apresentação dele. Tipo, não deu mais nenhuma informação que a acho pertinente. Por isso, ok? O Gonçalo Chaves diz que nasceu na Cidade dos Diamantes, o que é normal porque ele é uma joia. Tu érfica na Cidade dos Diamantes. Faz sentido porque eu também sou uma joia. Pá, digam lá se isto não fica melhor se nós no final metemos a música dos batanetes. Tu érfica na Cidade dos Diamantes. Faz sentido porque eu também sou uma joia. De nada, TVI, liguem quando precisar. O próximo concorrente é o Tiago Feliciano. E o Tiago Feliciano, pá, trabalha em animação, de hotelaria, não sei o quê, tem ali um bigode que curva. E eu, pessoalmente, eu não gosto do Tiago. Porquê? Porque ele está muito animado. E pessoas que estão muito animadas, irritam-me. Sou animador turístico, trabalho em hotéis, sou eu que animo os turistas. Porque não há motivo para estar assim tão feliz, tá? Tiago, calma. E baixa o bigode, que isso é ridículo. A seguir o próximo concorrente. A primeira coisa que ele diz é isto. Cabra, cabra. Anda, bora. Nota-se que ele já está pronto para entrar para um reality show da TVI. Pelo menos já sabe chamar as colegas. Este gajo é o Ricardo Pacheco. Eu era muito inteligente na escola. Estou a brincar. Não era nada. Mas está. É um gajo que está a brincar. Mas muito bom, gente. Não, é um burro. Eu gosto do gajo. É o gajo mais bem disposto até agora, sem ser o... E entretei o bigode e ganha a festa. Não, pá. Este é um gajo animado, pá. É um gajo do povo, pá. Só que o Ricardo não entra sozinho. Não. O Ricardo entra com a namorada dele. Aliás, com a mulher. Sou a Jéssica Pereira, tenho 30 anos e vivo em Lamoso Passos de Ferreira com os meus dois filhotes e o Ricardo. A mulher dele é esta, que é a Jéssica, que aí estuda e ela não piscou os olhos enquanto fala. Isso é assustador. Ricardo, não sei como é que é a vossa vida conjugal. Começa a levar a faca do talho para debaixo da cama. Pode ser preciso... TÁ! Matas se ela vier com aquela cara de boneca possuída. Entretanto, eles tinham de dizer, pá, quem é que entra? Quem é que sai? E o Ricardo disse, tranquilo, meu puto, eu dou o meu lugar. Entra a Jéssica. Só que o mestre, como está com o mau feitiço, diz, é nada. Quem manda sou eu, tu ficas aí dentro. Pode despedir-se do seu marido e sair por onde entrou. Pá, e a Cristina viu o homem a ficar sem a mulher e perguntou, ficou emocionado? Agora emocionou-se. E o homem diz, se calhar foi para ela ter aquele rabo ali mirado para mim, estou a brincar. Eu sabia que esta era dos bons. Estamos alinhados, Ricardo. Eu e tu, estamos alinhados. Não que eu esteja a olhar para o cu da tua mulher, atenção. Pois, entretanto, há duas pessoas que não entravam. A Inácia tem de escolher entre elas as duas quem é que entra para a casa ou quem é que fica com ela numa dupla. Escolho a Marina. E mesmo assim, depois das duas que ficam, só uma delas é que pode entrar. Lugar para uma. Pá, isto é cansativo. Isto é cansativo. Está bem? Eu não gosto de dar as minhas opiniões. Eu queria só fazer o resumo, mas... Ou metes lá dentro ou metes cá para fora. Ou então façam assim. Façam uma obra na casa e metam uma porta giratória. Olha, entrou. Olha, saiu. Olha, saiu. Olha, saiu. Olha, seguimos o Nuno Belchior. O Nuno já foi capitão da Seleção Nacional de Futebol Praia. Sou o Nuno Belchior, tenho 40 anos e venho do Barran. O que eu acho que para um Real Ati Show é muito pouco interessante. Imagina. Era para um jantar de amigos. Olha, está aqui o Nuno. O Nuno já foi capitão da Seleção Nacional de Futebol Praia. Aí, a sério, Nuno. Fala mais. Para um Real Ati Show. Parece uma pessoa até que tem a vida demasiado orientada para agora se meter numa coisa destas. Nuno, repense. Saia enquanto pode, capitão. A seguir temos a Rosa Patrício. A Rosa é uma senhora de 50 anos que ela já venceu dois cancros. Mutei contra dois cancros. Pensei que tinha chegado o meu fim. E o azar dela não para porque ela tem um cancro, vence. Há o segundo cancro, vence. Vai para um Real Ati Show da TV aí. Não está fácil, Rosa. Só que a Rosa tem uma empresa de limpezas. Um dia decidi abrir uma empresa de limpezas. O que pode dar jeito. Porque ela assim limpa aquela merda que se está ali a passar. A seguir temos o Rafael Mota. Chamo-me Rafael Mota. Tenho 27 anos e sou de máfia. Pá, não há nada especial a dizer sobre ele. É só um gajo giro e está ali. A seguir temos a Samanta LaCatliné. Sou a Samanta LaCatliné. Tenho 28 anos e venho dar-te-lhe de Valverde. Uma miúda giro. Não há muito mais a dizer sobre ela. O que eu posso dizer é, isto não é o Big Brother. Atenção. Porque se isto fosse o Big Brother, tentavam já. Ai, vamos juntar aqui casais. Mas não, isto não acontece aqui porque isto é totalmente diferente do Big Brother. LaCatliné. Ah, boa. Já podem casar. Orra, mano. Ele literalmente só sabe o nome dela. Então, LaCatliné. Ah, já podem casar e viver feliz para sempre. Apanharam-me. Apanharam-me. Quando ao início disseram, isto vai ser diferente. Eu pensei, isso vai... Não. A seguir temos o Afonso. E o Afonso é um dos concorrentes mais corajosos. Mestre em levantamento do copo e doutorado em flerte. É preciso coragem para dizer esta merda em televisão. A seguir temos o estranho caso de Benjamin Button, em que André Silveira, de 29 anos, parece que tem 47. André Silveira, 29 anos, caldas de reino. A seguir entrou a Jandra Dias. Sou Jandra Dias, mais conhecida por Jane Dias. Que é casada e tem dois filhos. Mas quem dizerá? Mas quem dizerá? Fui militar durante 4 anos na friseira. Fui militar, grande pinta. Eu fui escuteira então. Está a ser constrangidor para todos. O Ângelo Dalla entra, expulsa o Rafael. Rafael, não quero explicar. A porta giratória, podia dar jeito. A seguir temos a Sara Sestelo, que é de Queluz de Baixo. Sestelo, tenho 27 anos e venho de Queluz de Baixo, Oeiras. E fala muito. Ah, quanto é que ela fala? Ao ponto de eu não a querer ouvir. Ela está lá, peca, 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 peca. E eu, está bem, está bem, está bem. Deixa eu ver quem é que vem a seguir. Chata. Eu sou realmente um bocadinho chata. A Mariana, que é uma pessoa que fala dela na terceira pessoa. A Mariana é uma pessoa muito engraçada e carismática. Eu não quero dizer nada. Mas lembram-se de eu no início. Ter dito, ah, esta concorrente é burra. Ah, não, afinal, esta que é burra. Avise já que falo na terceira pessoa. Venho de Santo Estevão Benavente, hashtag Cascais da Ribatejo. Santo Estevão Benavente, hashtag Cascais do Ribatejo. Oh, oh, peraí. Estou. Quem fala? Ah, ok, eu vou dizer, eu vou dizer. Olha, era 2016, estava a pedir os hashtags de volta. A Sara foi escolhida pelos colegas para entrar. Sara, bora, quem é que cada duas, qual é que é? Entra a Sara. Vai a Sara lá para dentro. E quem fica de fora é a Mariana. Próxima concorrente. Próxima concorrente. Carolina Aranda. Preciso de um recomeço. Chega de viver na escuridão. Sou Carolina Aranda, tenho 24 anos e venho de Débora. A Carolina é uma miúda jovem, uma miúda forte, uma miúda que está solteira, que não precisa de ninguém, que é segura de si, que diz na cara tudo o que pensa, que não leva desaforos para casa. Ou seja, é mais uma. A seguir temos a Soraya, que tem o nome um bocadinho comprido. Sou a Soraya Isabel Costrinho Barros dos Santos Mano e Contes, mas podem tratar-me por Soraya. Podemos então concluir que a Soraya tem mais nomes do que dignidade para se submeter a isto. Só que como nem só de nomes pomposos vive este reality show, vamos passar de um nome deste tamanho para um mais caricato. Gostava de ser tratado como o Zezinho, o duro. Pode ser? O Zezinho? Então eu sou o Zezinho, pá. Estava tempo para o Zezinho e eu sou duro. Oh filho, se tens o Zezinho duro, estás com sorte. E a última concorrente é a Lara Muniz. Sou a Lara Muniz, tenho 23 anos e venho de Lisboa. Pá, é isto. A Lara personifica aquilo que me preocupa nos reality shows. Sou criadora de conteúdo digital. Não gosto de pessoas pouco proativas. Que agora é tudo muito jovem, é tudo muito fresco, né? É tudo muito ativo, é tudo muito mexido. Odeia pessoas paradas. É tudo muito jovem, pá. É tudo muito TikTok. Estava a encorajar a Soraya a criar um TikTok. É claro que estavam a falar TikTok, porque isto é mesmo muito TikTok. Peitinho pequenininho da bunda grandona. Vai se vai ficar a balona. Ficou esquisito novamente. Bom, no fundo estes são os concorrentes que vão entrar neste novo reality show, que a única coisa que tem de diferente do Big Brother é o facto de eles entrarem em cima muitas vezes. Agora dizem-me, isto não tem nada a ver com o Big Brother. Oh malta, imaginem que tu vais fazer arroz de pato. E no arroz de pato tu dizestes, olha, o meu arroz de pato leva a anchovas. Pronto, acrescentaste as anchovas ao arroz de pato. Continua a ser arroz de pato. Pode ser arroz de pato com anchovas, mas é arroz de pato. A base é arroz de pato. Pronto, isto é um Big Brother, tá? É tudo igual. Ah, não, mas atenção, porque eles dizem quem é que sai. Tá, é o Big Brother. Mas com eles a dizerem quem é que sai. Sai? Não sei se sou eu que estou a ver aqui demasiada semelhança. Se tu me meteres à frente daquelas duas imagens, encontras diferenças. Não sei. Pois, eu acho que é parecido. Não sei se é parecido ou não. Se vocês acham que é parecido, deixem a vossa opinião aí nos comentários. Deixem o like do vídeo. Subscrevam. E hoje em dia, se passa a semana. Vá logo. Vá logo. E hoje em dia, se passa a semana.